Se eu de pernas, se eu de pernas me deito E com mais pernas, com mais pernas me levanto E não há palito, já me fico no meu palito Este chato, hoje há e tudo, te acredito tanto Desespero, tenho para pé, desespero Dentro de mim, dentro de mim Eu castigo, eu não te quero Eu tico que não te quero E não há de, não há de sair Eu sonho contigo Se considero que um dia é de poder Não desespero, que tenho de ter meu fé Estendo meu sal Estendo meu sal Estendo meu sal Estendo meu sal Me deixa vir, adormecer Se eu soubesse, se eu soubesse que muero em dor Tu me aviras, tu me aviras de chorar Voro uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria me deixaria amada Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria me deixaria amada 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 Amada